E aí, galerinha! Vamos começar mais uma semana de Por Dentro da Oficina. Recebemos sábado agora uma Dakota, aquela Dodge Dakota V6, com quase 140 mil quilômetros rodados. Está muito novo o carro. Vou mostrar para vocês, ainda hoje, no Por Dentro da Oficina, esse carro. Está muito conservado. Agora há pouco, acabou de encostar aqui esse Toyota Fielder, falhando bastante, aquele grande problema. A maioria das vezes é o problema dos eletroinjetores, que estão chegando nessa quilometragem. Os carros que são na quilometragem mais avançada, todos começam a dar problema de falha nos injetores. Eles começam a ter a sua vazão comprometida. E aí, onde é necessário fazer a remoção dos injetores, levar para a máquina de testes e verificar a necessidade de limpeza. Executar essa limpeza para o ultrassom e ver se é possível voltar para o carro. Que, em alguns casos, tem que substituir o injetor. Aqui a gente, de cara, vê um corpo de borboleta bem sujo. Bem sujo, indicando aí, talvez, uma ineficiência do filtro de ar. Nós não desmontamos ainda o filtro de ar, vamos desmontar, mas dá para ver que a gente tem um probleminha de ineficiência do filtro de ar. Porque olha só essa contaminação por pó aqui no corpo de borboleta. Vamos lá, um outro assunto importante. Aditivo para radiador. Muita gente comprando aditivo e repondo, colocando no carro aditivo novo, baseando-se na cor. Cuidado, a cor é apenas o tipo de corante que é utilizado no produto. Você precisa saber qual a base de aditivo que está sendo usado no seu carro. Se o seu carro está usando etilano-glicol rosa e você vê um orgânico rosa, orgânico que eu falo a base de polímero sintético, aí você colocar, você vai gerar um problema no seu sistema de arrefecimento. Então você tem que manter a mesma tecnologia e cuidado por não analisar um aditivo por cores. Tranquilo? Vamos lá. Bravo. O Serjão está aí de novo para trocar o óleo do seu Bravo. Eu sempre estou esperando ver o vazamento de óleo no cárter dele. Quantos mil quilômetros o carro dele está agido, sabe? Não. Sabe não? Ele já deve estar com... Quando a troca, ele está trocando de 15 em 15. Aqui com a gente, né? Ele está trocando de 15 em 15? Ele está seguindo o manual. Ele está seguindo o manual. Eu sei que esse carro está beirando os 40 mil quilômetros aproximadamente. Se não me engano, eu vou confirmar daqui a pouco. Mas o cárter dele, galera, não vaza. E é justamente o carro dele que eu queria mostrar que ia ter um vazamentinho, mas não vaza. É. O Serjão, ele gosta muito da Fiat e ele está tendo sorte com a Fiat. Porque até agora, o cárter está sequinho. Dos dois lados aqui, sequinho. Vamos ver a flange lá em cima do filtro de óleo. A flange também do filtro de óleo está seca. Para não falar que a gente tem um probleminha de vazamento, está começando a vazar aqui nesse retentor aqui da semiárvore. Está só para... É um pouquinho. Só um suorzinho que está tendo ali, começando a querer vazar. Tranquilo? É isso aí. Uma coisa que eu curto muito no meu canal é isso. O pessoal aprende. O pessoal assiste e o pessoal aprende. O cara passa, compra um lubrificante, traz um lubrificante top. Galera, olhe para o motor. Pentocin, Motul, tá bom? Procurem óleos importados aí, principalmente da Alemanha, tá? Óleo top de linha, óleo, sabe? De qualidade mesmo, tá bom? Nacional, vamos falar assim de um óleo nacional que eu recomendo. Um óleo nacional, não que é importado também, mas é uma marca mais conhecida que você pode colocar no seu carro, é o Shell, tá? Aquele Shell sintético também é muito bom. Eu estou usando muito Pentocin, estou tendo uma experiência bacana com esse óleo. É um óleo de alta qualidade, alta qualidade mesmo. Esse, por exemplo, que o dono nos forneceu, nem frasco, é o mesmo que a gente tem aqui em tambor, né? Que a gente vende a granel. Vamos lá. O Matias está passando aqui a linha de diagnóstico, né? Um carro chega para fazer uma revisão. Então, ele está passando aí para o nosso Aspira uma sequência, né? O passo a passo para elaborar aí o diagnóstico do carro. O diagnóstico do carro, ele é necessário antes mesmo do orçamento, né? Muita gente traz o carro para a oficina mecânica e eles querem o quê? Um orçamento. Querem saber quanto vai gastar no carro. Aqui na High Torque, você vai ter o seu orçamento sem compromisso depois que é feito um diagnóstico. Então, não tem essa do carro entrar aqui, eu olhar o carro, ver tudo que tem que fazer e o dono falar, ah, não vou fazer, depois eu volto. Não. Aqui já é informado para o dono do carro que a partir do momento dele que o carro entra na minha oficina, que é colocado no elevador e o meu mecânico trabalha nele para ver o que está acontecendo no carro dele, existe uma taxa de diagnóstico, né? É cobrado por isso. Se ele fizer o serviço, esse valor é diluído na mão de obra. Se ele não autorizar a fazer nada, ele vai pagar, então, esse diagnóstico. O tempo que eu perco para isso, o que eles estão fazendo aqui agora? O carro está sendo colocado no elevador, está sendo retirado velas de ignição, está verificando estanqueidade, extremo de arrefecimento, vendo a qualidade do aditivo, do fluido de freio, vai verificar o estado das pastilhas, estado de suspensão, vai ligar o scanner no carro, vai analisar tudo, tudo, tudo. Então, isso é cobrado, isso é serviço. E é por isso que muita oficina que não cobra esse tipo de diagnóstico, inventa muita coisa para fazer no carro, para justificar esse trabalho que eles têm. E aqui na Hightorque não, você paga independente de fazer ou não o serviço, porque já é comunicado a necessidade desse diagnóstico antes. Uma coisa bem interessante, é uma coisa que vem acompanhando o carro, que muita gente às vezes vai comprar o carro, exige que tenha, mas mesmo tendo ela nunca lê e ela não deixa onde deveria estar. Onde que o manual do carro deve ficar? Tem que ficar dentro do carro. O manual do carro é para ficar dentro do carro. É o lugar que ele deve ficar. É lá que está especificado o tipo de lubrificante que você usa, a posição dos fusíveis, a capacidade de cada fusível, a posição dos filtros, o tipo de óleo que é utilizado no carro. Não adianta nada deixar o carro na oficina mecânica, se a oficina mecânica não for informatizada, não tiver um doutor e ir online, por exemplo, ele precisa da informação do manual. E a maioria das pessoas levam o carro para a oficina mecânica sem manual. Aqui no caso do Jetta, procuramos o manual no porta-luvas, ele não está. Tudo bem? A maioria dos donos gosta de tirar o manual de dentro do carro. Por quê? Porque fica com medo de perder o manual. Mas olha, eu digo para vocês, não vai perder o manual não, deixa ele bonitinho dentro do porta-luvas ou lá no porta-mala, bem guardado, que da mesma maneira que você não vai perder outros itens, aí você não vai perder o seu manual também não. Tranquilo? Então, qual que era a dúvida que eu tinha aqui agora? Qual a capacidade de óleo do motor TSI desse Jetta aqui? Eu não sabia. Eu vou colocar mais ou menos uma quantidade de óleo? Não pode, né? Por isso que nós temos aqui, doutor e ir online, está aqui, doutor e ir online está aqui, maravilha. E aqui a gente tem óleo do motor, capacidade com filtro 4.7, sem o filtro 4.2. Voltando aqui para o nosso Corolla, analisamos aqui o filtro de ar, está com eficiência normal, não está comprometido aqui, né? A gente procurou vazamento aqui na mangueira também de admissão, mas o vilão da entrada de pó aqui dentro a gente encontrou, foi essa mangueirinha aqui, olha ela aqui. Ela está com essa abertura aqui, mesmo com a abraçadeira, você tem um rasgo na lateral que permite a aspiração de pó, né? Um pequeno detalhe. Aqui se a gente não conseguir encontrar a mangueira, pelo menos passar uma fita, né? Para ajudar nessa vedação, para que não seja aspirado aí pó, o contaminante sólido para dentro do motor. Outro ponto também que a gente encontrou aqui, o Nael está falando que tem muito vazamento aqui na lateral desse motor, nessa tampa lateral aqui da corrente, uma presença de silicone, parece que já foi feito algum tipo de intervenção aí anteriormente. Mas o que o dono veio resolver mesmo é o problema da falha, né? E aqui é o detalhe do nosso tubo distribuidor de combustível, conhecido aí como o apelido de flauta, né? O apelido de flauta que os mecânicos colocaram muitos anos atrás no início da injeção eletrônica, porque é por causa do seu formato, né? Então, está aqui os injetores, vamos levar para a nossa caixa de tronco e ver o que está acontecendo. Ué, Gabriel, o que você está fazendo aí? Mostra para a gente. Você está colocando, então, 700 mililitros certinho aí? Certinho que o próximo não mostra. Ah, ele não tem aquela graduação, né? Aqui, o óleo alemão, ele não tem aquela parte transparente nem a graduação. O que o Gabriel fez? Ele pegou aqui essa graduada aqui, que é de laboratório, tá, pessoal? Cuidado com... Tem muita coisa isso aqui, ó. Pro, J, Pro, Lab. É produto, é coisa de ir para laboratório, coisa que tem que ser correta. Porque senão você acaba, às vezes, pegando essas graduadas de supermercado, que não tem, não bate certinho, e acabo colocando a quantidade errada. Então, aqui, ó, o Gabriel colocou 700 mililitros, o restante a gente vai entregar para o dono do carro e pronto, ele pode colocar no carro. Um detalhe, o áudio vai ficar um pouco complicado por causa do ultrassom. Deixa eu interromper. Interromper o ultrassom porque ele interfere nas ondas sonoras também. Os bicos estão imersos aqui na solução, a máquina de ultrassom, e aqui, como estavam antes, né? 82, 73, 79 e 70. Acabou de chegar esse Suzukizinho aí, bonitinho o carrinho, né? E o Nael me chamou para mostrar aqui as velas de ignição. As velas estão bem gastas. Está aí o negocinho para medir? Para a gente dar uma noção para a turma. Mostrar aí para a galera o desgaste que está aqui, um desgaste grande entre o eletrodo massa e o eletrodo central. Isso aqui também complica bastante o funcionamento do motor. Começa a exigir demais do sistema de ignição. Essa abertura que vocês estão vendo aí, turma, essa abertura, essa distância, né? Exige muito do nosso componente aqui, ó. Nosso componente bobina de ignição. Tá? Vamos ver como é que está a abertura? Aqui, ó. Tenta um milímetro. É um milímetro essa? Um milímetro. E já passou, né? Quer dizer, já temos mais de um milímetro aí se bobear, né? Acho que a abertura desse carro trabalha próximo aí de 0,9, 0,8. Aí, ó. 1,1 está passando também, né? É, está bem gasto. A gente vai providenciar a substituição. Vamos lá atualizar, galera, que na verdade o Bravo aqui do Sérgio está com 58 mil quilômetros. 58 mil quilômetros. Está partindo aí para para 60 mil quilômetros e nada de vazamento nem na flange e nem no cárter, né? É um... Bacana. Agora está colocando óleo óleo no motor. Ele usa aquele 5W30 Puri Energy. É uma coisa assim da da Selene. É o óleo um dos mais tops aí da Selene. Show de bola. Alguém está vendo alguma coisa curiosa aqui nesse cofre do motor? E o porquê que ele troca o óleo a cada 15 mil aproximadamente? Às vezes até antes, às vezes, né? Está vendo esse canudinho aqui, ó? Esse pequeno canudinho? Ele usa esse canudinho na hora de medir o óleo, na hora de pegar óleo dentro do... na vareta, ele usa esse canudinho para que entre óleo aqui dentro e ele possa pingar as gotinhas no Lubricheck. Ele é uma das pessoas que comprou o Lubricheck e sabe utilizar o Lubricheck. Então ele consegue monitorar a degradação do lubrificante do carro dele usando o Lubricheck. Legal, né? Nael, já deu um primeiro banho aí, não deu? Foi uma meia hora, não foi? Meia hora. Meia hora? O que a gente conseguiu foi isso aqui, galera. A gente conseguiu deixar esses dois injetores aqui, ó, com 90. Dois injetores com 90. E esses dois aqui melhorou também, ó. Foram para 82 e 83. Se eu colocar esses injetores agora no carro, ele vai funcionar até relativamente bem, sem falhas, mas não é o ideal. O ideal é continuar insistindo na limpeza desses dois aqui agora. Vamos deixar esses dois aqui no ultrassom, mais meia hora de ultrassom. A gente está substituindo aqui também todas as guarnições, né? As telinhas, né? Os filtros, os anezinhos de vedação com esse kitzinho aqui completo. Aí está bom. Deixa o capô aberto. Galera, o DS3, motor THP aí. Está falhando, hein? Vamos ver o que está pegando? Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o motor THP do DS3. Que achei até interessante uma coisa que o dono colocou aqui, ó. Para dar o barulhozinho de espirro, né? Dar o barulho por aqui, né? Aquele barulho comum dos turbos aí que a galera gosta de curtir. aqui ele colocou um filtro esportivo. Só que esse motor está com uma falha. Ele está falhando de vez em quando. Parece que é uma falha de cilindros. Então a gente vai verificar aqui agora a parte de vela de ignição porque é muito comum dar problema nessas velas de soltar aquela cerâmica dela. Não sei se é o caso desse daqui, mas é comum acontecer nos Mini Cooper. E a gente vai ver se é comum também de acontecer aqui no caso do DS3. Olha quem está visitando a Raitor aqui hoje aí, ó. E aí, galera, beleza? Mais para quem acompanha o vídeo, é uns 5 anos atrás já. Tem quanto tempo você abriu a sua? Em outubro agora faz 4 anos. 4 anos. Então tem 4 anos atrás. Os vídeos de 4 anos atrás você vai ver essa figura aqui trabalhando comigo. Aí você já está com aquele maré quanto tempo? Tem uns 5, né? Já tem 5 anos. 5 anos? 5 anos. E o motor está aguentando? Vamos cobrar a ver? Para aí, para aqui na porta. Vamos ver se... Vamos ver. Eu acho que maré não aguenta ficar segurando o corte não. Vai abrir o bico aqui na hora. Vai gravar. Pega lá, pega lá. E vem ele aí, ó. É o Dexter. E ele fica cortando o giro mesmo. Tá bom. Tá bom, senão vai quebrar, ué. Faça não? Abre o capu aí. Vamos mostrar para a galera. Tem... Tem um vídeo que a gente fez lá na lagoa, lembra? Lembra. Tem um tempinho, né? que você estava... Aí, ó. Tá sujo, galera. Olha só. Tem um tempo que eu não vi. Novinho, turma. Nunca mais mexeu no motor. Foi só aquela vez, né? Nunca mais. Nunca mais. Só troquei correio agora que já deu 40 mil. Até passei da quilometragem, né? Não era... Aí você fez um trabalho de mapeamento nele também. Mudou o mapa. Tá. Tá chupado. E no dinamômetro chegou a 200 cavalos? Chegou perto de 200. Pés 200 e 90 e tantos cavalos. Pés 200 e 90 e tantos cavalos. Inclusive, quem fez o trampo aqui de chipar foi aquele Overspeed? Overspeed. Esse cara disse que o cara é muito bom, né? Nessa parte de Fiat. Aí o cara já participa desses clubes Fiat há muito tempo. Às vezes, ele vem aqui em Belo Horizonte faz tipo marca com a galera dos clubes e faz um Dino Day com o Ship Day. Então, leva o dinamômetro, passa antes e depois. E todo mundo até agora falou muito bem do trabalho do Overspeed. Então, parabéns aí para o cara que sabe trabalhar e não fica vendendo sonho, né? Ilusão. Ele vende de fato aquilo que realmente ele fala. vai dar tantos cavalos e fica dentro daquilo que ele fala. É bem conservador nisso. Depende muito do motor também, né? Às vezes... Como o carro está, né? Cada carro dá uma resposta diferente do Chifre. O meu conseguiu dar uma diferença ainda depois que o Chifre deu umas melhoradas, repassei de novo. Aí fez total diferença aí. carro no ponto. No ponto, certinho. Tudo bonitinho, né? Não tem falha em ignição, nem nada. É, é isso aí. Aproveitando que o Lulu está aqui na oficina, pessoal, e estou vendo aqui que está brilhando bastante aqui essas partes plásticas aqui do motor dele, mas não está úmido não, está sequinho. Sabe o que ele usou? O verniz e spray. Ele invernizou essas peças plásticas, essa capa aqui da tampa de válvulas, essa parte aqui da dimissão de ar, aqui na mangueira, onde vai o filtro de ar aqui, tudo invernizado. Ficou legal. Aqui no DS3, a suspeita das velas não é mais a mesma não, porque não são aquelas velas Beru que soltam a cerâmica não. Ele já usa uma NGK. Seria bem mais rápido se o meu osciloscópio estivesse funcionando, mas num teste, quando a gente estava fazendo um teste de demonstração do equipamento aqui, quem estava demonstrando o equipamento acabou fechando o curto-circuito nos cabos do osciloscópio do PDL-5500, não está dando para poder usar o osciloscópio. O osciloscópio era rapidinho, sistema de ignição com osciloscópio rapidinho. Você coloca, ainda mais essas bobinas do tipo caneta aqui, aquela bobina individual, era para colocar, pegava o funcionamento da bobina na hora, o sistema de ignição na hora. Só que eu estou sem poder usar o meu equipamento, vou entrar em contato com o pessoal da SAM para ver se eles providenciam para mim um novo chicote para fazer esse teste rapidamente. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça num carro por falha intermitente, ou às vezes até mesmo uma falha presente, você fica com medo de condenar uma bobina e com o osciloscópio você pode condenar com toda a propriedade, tranquilamente. Um outro detalhe, tem pessoas que defendem a troca completa de todas as bobinas, mas não é bem assim as coisas não, tá? Esse carro você vai substituir a bobina que está com defeito, é por isso que o uso do osciloscópio é interessante, porque ele permite você analisar a bobina defeituosa e ter uma noção do funcionamento das bobinas que estão ainda no carro. Se ela estiver com queima perfeita, estiver com potência suficiente, ela pode continuar no carro. A DG, meu carro está consumindo muito combustível, já mandei trocar vela, já mandei olhar a injeção, está tudo ok, meus filtros estão novos, meu carro está no ponto a DG, por que meu carro está consumindo? Meu carro não está rendendo mais como antigamente. Bom, primeira coisa, e o controle de temperatura do motor, como que está? É, essa danadinha aqui, como é que está a sua válvula termostática? Ela está boa? Vamos lá, vou pegar as duas peças aqui agora e mostrar para vocês um teste rápido. Vamos lá, Matias, faz o teste para nós aí. Mete água aqui dentro dessa daqui. Vamos pegar a válvula que está com problema e deixar a água entrar. O que acontece? A água passando direto. Olha só, pode abrir a água que ela está passando direto, ela não faz o controle de reter a água. agora vamos pegar uma válvula nova. Uma válvula nova. Olha só. Está vendo? Uma passagem mínima. Está vendo? Essa gotinha passando aqui, aquela passagem mínima. Então ela está controlando a passagem de água. Esse é um dos motivos que faz muito carro passar a consumir combustível. O motor não trabalha na faixa ideal de temperatura. E esse celtinho aqui estava acontecendo isso, estava abaixando muito, a temperatura em rodovia principalmente, que é a hora que você toma aquele ar frontal, né? Você está aí em alta velocidade, 100 km por hora, 120, o ar está passando aqui o tempo todo aqui no radiador, esfriando a água. No lugar da válvula termostática, reter essa água fria no radiador e liberando aos poucos, a água fria circula o tempo todo aqui no motor, baixando a temperatura, fazendo o quê? a central de injeção entender que o motor está frio, está em fase de aquecimento e mandando, né? Subindo aí o nosso tempo de injeção, fazendo o carro gastar mais combustível. O que nós estamos recomendando de válvula termostática para reposição? Borg Warner, aqui, tá bom? Da Waller. Essa é uma marca top, marca de qualidade, usado em linha de montagem, peças também genuínas são utilizadas dessa marca, então é uma marca de alta qualidade. DG, quanto você está ganhando para poder falar bem da marca? Absolutamente nada, tá? Não tem nenhum tipo de parceria com eles. É para usar isso daqui, vai por mim, que é marca boa. A válvula termostática já foi montada aqui no cabeçote do Celta. Bem fixadinha, bonitinha, parafuso apertado. Depois a gente vai montar aqui a mangueira com a braçadeira de parafuso nova e remontar então a capa de proteção da correia e a correia dentada nova. Olha o Salmo, está matando o soldado Frey, e o Salmo? É, limpezinha. Está na limpezinha. É. Não está precisando trocar nada, só aproveitou que tirou para verificar e já está limpando, né? Está limpando já, para deixar, estava bem sujo, Maravilha. É a limpezinha geral. O Fox está recebendo um kit KS-104 da Gates, composto de tensor da correia dentada e correia dentada. Ele serve tanto para os motores EA 1.0 e 1.6 8 válvulas, tá? Qualquer motor EA 1.4, 1.0, 1.6, tá? Fox, Gol, todos que usam motor EA. Então, se você quer e está precisando desse kit, na nossa loja virtual é o KS-104. O Jetta TSI, ele está com um problema nas buchas dos braços aqui, né? Das bandejas. deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu. Com o passar do tempo, né? Buracos, torção e tudo mais, você tem desgaste nesses componentes, buchas de suspensão. E as buchas do braço são itens aí que sofrem bastante. Aqui no caso, é possível trocar somente a bucha do braço. É uma coisa que a gente, hoje em dia, vem caindo em desuso por causa do preço que anda cada vez mais com vida ativa da peça inteira. Mas no caso do braço do Jetta, é um componente muito caro. Então, a Vox disponibiliza só as buchas e a gente vai fazer a substituição e resolver o problema. Galera, Mareia 2.4, o dono está reclamando de potência, não está muito legal, ora o carro solta, ora ele sente o carro um pouco mais preso. Pontos importantes para você verificar que vai além de sensores e atuadores, você verifica também a pressão da bomba e tudo mais, mas raras as vezes você se preocupa com o sistema de exaustão do carro. Essa ferramenta aqui é um manômetro com a graduação. O Jetta vai dar umas aceleradinhas, não precisa nem manter a rotação muito alta, você vai acelerando, subindo, vamos, 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 entendeu? Vamos, vamos. Acelerando, já está chegando no vermelho, sem forçar muito e nem está quente o sistema, pode desligar, Gira. Então a gente tem um problema de obstrução aqui no sistema de escapamento, pode ter um catalisador com problema, um abafador, então a gente vai desmontar e verificar o que precisa ser substituído. Vamos mostrar uma coisa curiosa aqui para vocês, um sistema de arrefecimento limpo, água limpa com aditivo, porém, o reservatório de expansão ele fica escuro, como se fosse sujeira. Olha só, vamos lá, Gira, mostra para a gente a contaminação da água, será que ela está contaminada? Vamos ver, está limpo, não está sujo, está aditivo, mas o reservatório está queimado, está uma cor escura que impossibilita saber o nível da água. Por que acontece isso? já que a água não está suja? Acontece por causa da reação do etionônio glicol com o plástico e a temperatura. Então é tipo que uma reação química que acontece e acaba escurecendo o componente. O reservatório normal, pega para nós, Gira, por favor, é isso, o reservatório normal é assim, ele é branquinho e aqui, depois de algum tempo, quase 70 mil quilômetros que o carro está, 70, 60, né? Quase 60. quase 60 mil, ele acabou escurecendo aí o reservatório. Vamos substituir e colocar aditivo na proporção. Montando aqui agora as bieletas aqui do do Jetta, né? Do TSI. Cada bieleta, 400 e alguma coisa, aqui o filtro de ar. Bieletazinha cara, viu, turma? Cara pra caramba. eu tentei pegar da Nakata, mas não tinha no nosso distribuidor, infelizmente, não deu em economizar uma grana bacana, mas infelizmente não deu. Foi substituído também aqui a bucha, foi colocada a bucha nova, a bucha aqui do braço, também original, tá? Então a bucha do braço e a bieleta original Vox. Aqui, uma pegadinha. Vocês viram que eu medi com aquela buretazinha lá e tal e tava limpo assim aqui o aditivo? Na hora que o Jetta começou a fazer a limpeza, começou a sair sujeira. Então o sistema tinha sujeira dentro. É engraçado, né? Que aqui parecia que tava com aditivo que tava limpo. Já tá aqui no sexto balde de limpeza e o sistema tava muito sujo. É complicado, né? Bom, vamos lá. Fizemos a limpeza dos bicos aqui do Toyota Fielder. Conseguimos melhorar um pouco, mas um dos bicos não tá legal. Um tá dando diferença aí de 10 mililitros. Um tá dando 90 e esse daqui três dando em torno de 90, dois 90, um 80 e alguma coisa e o outro 80. Então tá dando diferença grande. Só que é o de menos aqui o problema da vazão do injetor, porque parece que a gente tá com problema de compressão no cilindro número 3. Parece que o motor tá com problema de compressão no cilindro número 3. A gente tá investigando aqui, vamos medir a compressão do motor pra ter certeza. O teste que a gente vai fazer aqui agora é... O Gida fica aqui na frente. Já o Saurão vai pisar no acelerador até o fundo. Ele vai comandar aqui a abertura da borboleta. Vai dar partida pra gente medir a compressão. Só a nível de comparação a gente vai medir primeiro o cilindro número 4. Vai lá, Saurão! Beleza? 13,5... Por aí. Né? Isso... A medida de compressão dele. Agora, nós vamos passar pro cilindro que apresenta problema. O que tá apresentando problema. Vai, Saulo! novamente. Beleza? 4 bar de pressão. Nós temos um problema aí de motor. Cabeçote ou a parte de baixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Celtinha já tá com a válvula termostática montada. o kit gates também montado aqui da parte de correia. Falta pouco agora pra gente liberar o carro. Enquanto isso, já no elevador o Suzuki Jimmy. Bacaninha esse jipinho, né, turma? Jipinho bonitinho. Vai ter a sua transmissão removida pra substituição de embreagem. Vai receber uma embreagem nova. Aqui o Bravo finalmente depois de vários enxagues conseguimos deixar o sistema impecável de limpo. Reservatório novo e aditivo sintético. Tá bom? Não é tirando glicol. Agora pouco chegou esse Jetta TSI esse que é um brancão. Esse carro tá apagando de vez em quando. Tá morrendo uma hora assim. Acontece de forma aleatória. Aconteceu quatro vezes com o dono do carro. Então vai ter uma investigação aí mas não vai ser hoje não. Só pra galera ficar sabendo. A Dakota a gente ainda não começou a mexer. Deve começar a mexer amanhã. Tá bom? Já na terça ou quarta-feira a gente começa a trabalhar com ela. Isso porque hoje o bicho pegou. A gente tem que colocar aqui no elevador daqui a pouco o DS3. O DS3 tá dando problema principalmente na primeira partida. Então a gente vai colocar ele nesse elevador já com o scanner ligado pra gente monitorar a pressão de alta na fase fria. As peças do nosso Toyota Corolla algumas delas já chegaram mas ainda faltam os anéis de segmento e eu já providenciei junto a Raven ferramentas especiais esse novo suporte pra montagem de motor. Esse daqui é o Operações Especiais. Deixa eu mostrar pra galera aqui que esse daqui é o Caveira. Esse daqui é o Top aqui ó é um novo suporte pra montagem de motor ele é mais seguro dá pra fazer motores seis cilindros quatro cilindros de gasolina e também motores quatro cilindros da linha Diesel tá? Com toda segurança com rapidez na montagem a gente vai mostrar depois a aplicação dessa fantástica ferramenta aí. Bacana? A Raven sempre com ferramentas top de linha é uma parcerona aí do canal da High Torque e na hora da montagem do motor do Corolla a gente vai usar essa ferramenta e mostrar pra vocês como que ela agiliza o processo de montagem de motores. A hora do lanche todo mundo papando você tá comendo e monitorando a temperatura e é isso? Mostra pra turma deixa eu ver olha só comendo e monitorando a temperatura via bluetooth tá certo deixa eu comer pode papar aí bom, aqui ó é o Raven 3 e o Nael tava acompanhando aqui a temperatura dele via bluetooth né a vantagem desse equipamento é essa daqui não precisa de cabo né você tem aqui então uma interface a interface tá aqui dentro do carro ligado e aqui a gente consegue monitorar a distância numa boa sem ficar com computador sem precisar de um computador ligado né é isso aí 20 para 7 e assim que eles deixam a torneira do banheiro às vezes a gente paga uma conta de água altíssima simplesmente por não fecharem a torneira né direito é gente ser dono de oficina você acha que é fácil tá aí ó bastava fechar a torneira né fechar a torneira de forma correta bom eu achei que ia dar pra finalizar o nosso vídeo hoje mas vai ficar pra uma sequência na terça-feira nesse momento é a hora que eu fico sozinho aqui na oficina vou quebrar um pouco de cabeça com as partes de defeito eletrônico pra dar sequência amanhã beleza a gente volta daqui a pouco bom dia turma vamos dar sequência o nosso por dentro da oficina vamos a onça aí ó a onça aí é tá com defeito deixa eu ver como é que tá esse zoom uou 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 se ficar muito perto fica aquele cabeção grandão igual o Diego Velocínico né aquela cabeça de lua dele vamos lá seguinte aqui ó o DS3 com falha intermitente estamos suspeitando da bomba de alta né a bomba do sistema rail dele aí de alta pressão scanner ligado monitorando a pressão e parece que agora tá tudo bem mas é intermitente né então você já viu o jipinho aí ó Jimmy subindo já tá com a caixa retirada transmissão fora e vai receber uma uma embreagem nova né o dono nos forneceu uma embreagem nova daqui a pouquinho a gente vai tá montando aqui ó olha só aqui carrinho bem bem tranquilo aí parece mexer chegou um Focus pra revisão de 26 mil esse Civic tá com potência tá fraco tá marcando errado também o combustível vamos ver o que tá acontecendo esse aqui é o Megane né aquele Megane 1.616 com motor K4M e aqui um ponto com 7 mil quilômetros olha pra vocês verem carro com 7 mil quilômetros porém 4 anos de uso trouxe aqui por causa de um vazamento de óleo aqui na transmissão a gente foi verificar era só o bujão o bujão do câmbio aquele bujão tava mal apertado deu um aperto legal não deu não tava bem apertado a gente apertou pronto resolveu o problema do vazamento o dono já aproveitou pra solicitar substituição de fluidos 4 anos então vale a pena verificar velas de ignição com 7 mil não tem problema pastilhas de freio tudo novinho até o filtro de arra do carro tá impecável tranquilo tem mais carros pra gente poder mostrar quero mostrar um pouquinho da Dakota hoje mas o bicho tá pegando eu dou um doce pra quem adivinhar o que a gente vai fazer nesse tigete aqui não posso não porque senão todo mundo vai saber né troca da correia dentada isso aí apenas isso bonito esse vermelhão né galera bonitão né vermelhão bonito eu acho bonita essa cor eu já tive um maré se não me engano dessa cor se esse não sei se esse é o vermelho moderna ou alpine parece que é não acho que o meu não o meu era não esse é o vermelho moderna se não me engano eu já tive um maré vermelho é alpine é isso mesmo esse aqui vai receber então kit de correia dentada o dono do carro já providenciou o kit genuíno Fiat daqui a pouquinho a gente começa a fazer o procedimento aqui o nosso Suzuki Jimmy já com a caixa de marchas praticamente no lugar vamos iniciar daqui a pouco a abertura da tampa de válvulas verificar procedimento então de regulagem de válvulas e substituição da guarnição da tampa de válvulas vamos lá o dono desse Suzuki achou que o carro dele tinha regulagem de válvulas mas não esse modelo aqui ele usa sistema de pastilha não tem aquele mecanismo para regulagem de válvulas como ele já está com um problema já de vazamento já está com silicone aqui onde vai a junta a gente vai colocar a junta nova que ele nos forneceu vedar tudo bonitinho e boa Fiat estilo 1.8 8 válvulas motor está falhando eu vou pedir para acelerar o carro um pouquinho só para poder mostrar a falha para a turma acelera um pouquinho solta 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 aceler de novo isso está falhando né galera vamos tentar descobrir aqui onde está falhando o equipamento que a gente vai usar aqui agora é o TA500 é um equipamento para quem não sabe operar o osciloscópio para ajudar um pouquinho para detectar falhas em problema de ignição rapidamente vamos pegar por exemplo aqui vamos colocar aqui no quarto eu ponho aqui próximo ao cabo de vela reparem aqui quilovolts 4 alguma coisa está vendo pega até RPM dele aqui está vendo está marcando aqui em cima nessa escala aqui de quilovolts está vendo vou pôr aqui no terceiro também está marcando está vendo vamos aqui no segundo também marcando vamos aqui no primeiro opa primeiro encaixar aqui nada está vendo na dica de nada aqui vamos para o direito aqui mais próximo encaixar aqui mais perto nada está vendo está zerado tem que ficar encostado ali no cabo de vela vou encostar novamente aqui no cabo de vela encostou pegou encostou aqui pegou encostou no de cá pegou encostou no de cá está pegando também tem hora que ele pega e a hora não pega vamos ver aqui fixa direitinho ele pode estar pegando a do outro também ele é tão sensível a ponta que ele pode pegar a do outro cabo e aqui nada parece que nós temos problemas com esse cabo aqui parece que a gente está com problema no primeiro cilindro meus tempos que eu tomava choque eu fazia isso aqui não fez diferença nenhuma o cabo está morto galera não está pulando centelha não nada o cabo está rompido vamos tirar o cabo e fazer o teste de continuidade parece que ele está rompido aqui nós podemos ter um problema também de bobina mas conhecendo já o histórico desses motores raramente uma bobina dessa dá pau tá raramente o que a gente vai fazer aqui agora é a retirada do cabo do primeiro cilindro desse que está mostrando o problema e vamos fazer o teste usando então o omímetro vamos colocar aqui traz o omímetro e a gente vai fazer então o teste aqui do cabo de vela uma ponta é colocada nessa extremidade do cabo e a outra ponta é colocada lá dentro beleza será que está encostando direitinho lá dentro está encostando bem aqui também beleza então circuito aberto circuito aberto indicando um cabo nem com resistência alta na verdade ele está rompido e por isso não está funcionando pode tirar aí o segundo cilindro vamos lá nós vamos tirar aqui agora um cabo que não está apresentando falha só para poder mostrar para a galera que ele tem que ter uma resistência ele não pode ficar com o circuito aberto igual foi mostrado ali vamos fazer aqui usando o omímetro novamente aqui ó escala em ohms aqui a gente pode desligar esse equipamento e aqui vamos fazer o teste de resistência do cabo aqui ó só de encostar lá já está pegando está vendo 3.2 3.28 é um cabo que está com a resistência ok bem diferente daquele outro que está com o circuito aberto capô do Bravo T-Jet vermelhão aberto dá para ver que é um carro ainda muito novo é um carro que praticamente acho que é a primeira vez que estamos aí botando a mão está fuçando nele parece que é um carro ainda virgem se a gente pode dizer assim então a gente vai tratar ele com muito carinho bastante carinho para manter a sua integridade o grande problema em oficina mecânica é você levar o seu carro para uma revisão e ele sair de lá pior do que estava você quebrar sumir com a abraçadeira quebrar conector esse tipo de coisa então tem que voltar tudo bonitinho depois para o lugar vamos lá ô Anderson na hora que você estiver assistindo o vídeo você estava achando que poderia inclusive de repente manter o mesmo tensor trocar só a correia eu digo aqui que a gente foi além além de trocar o tensor que você trouxe foi necessário também a substituição das polias bem afiadinhas e olha que o seu carro você que mora para cima para o alto mesmo assim o seu carro sem contaminação por minério mas porém um desgaste das polias bem acentuado foi necessário fazer a substituição das polias perfeito chefe? fazer o que? faz parte está aqui as caixinhas genuínas já montadas aqui no seu carro no mais nada de contaminação por minério ABG esse carro é injeção direta e você está ligando o manômetro de pressão já virou a chave virou a chave só de virar a chave ele sobe um pouquinho e está ligando o manômetro convencional aqui na verdade a gente está ligando o manômetro na linha de baixa a linha de pressão normal olha só na hora que liga ele trabalha aqui próximo de 5 bar está vendo? e é do disciple a central ela comanda por pulso olha o bichinho dando as tremidinhas a hora é dar a hora não dá o defeito agora estabilizou estabilizou e amanhã com ele frio a gente vai monitorar essa pressão que está próximo de 5 bar aqui agora vamos ligar o scanner e monitorar a pressão de alta a pressão de alta infelizmente só com o scanner não tem um manômetro ainda aqui na oficina e que eu conheço que dá para medir a pressão de alta então eu meço a pressão de baixa que está alimentando a bomba de alta e faço o teste amanhã para vocês verem está aí a ferramenta montada pessoal a ferramenta o cavalete de montagem de motores aí da Raven modelo novo esse é um modelo com manivela seguro tá essa é a vantagem a segurança e a rapidez para você conseguir montar o motor não tem que ficar puxando um pino para girar na mão aquela coisa mais legal então como é que ele funciona ele chegou a gente fez a montagem abrimos essa tampa colocamos o óleo sai W140 que lubrifica aqui o mecanismo e aqui ó girando essa manivela eu tenho esse movimento aqui ó ó movimenta a manivela e eu vou movimentando o motor né tranquilo geral leve sem esforço tranquilo lógico tá sem o peso aqui mas tem um multiplicador de torque aqui dentro né então você movimenta e ele multiplica a sua força aqui uma bandejinha pra você colocar aí as peças aqui embaixo uma bandeja também pra recolher óleo ou algum produto que você usa ali na montagem do motor é uma ferramenta muito legal aí da Raven mais uma pro nosso arsenal é meus amigos mexer com montagem de motor é uma das piores coisas que tem hoje em dia eu sei que muita gente gosta de assistir montagem de motor acha legal mas eu não sei se vocês sabem a montagem de motor é uma das coisas mais simples que tem na oficina mecânica um dos serviços mais banais que tem na oficina mecânica é montar motor encaixar peças respeitar a medida nada demais o bicho pega é em diagnóstico é ali que a bronca mora procurar defeito problemas eletrônicos interferência isso é que mata a oficina mecânica o motor é só chegar e começar a encaixar as pecinhas se não fosse fossem os problemas aí de peças hoje a Toyota me entregou algumas peças mas está faltando outras não me entregaram os parafusos de cabeçote não me entregaram os anéis de segmento complicado demais a gente espera uma semana mais de uma semana e ainda está faltando isso está em BO na fábrica e o cliente como que fica e o meu espaço como que fica complicado né bom aqui a gente começou a fazer a manutenção desse estilo na hora de tirar a capa de proteção a parte de baixo está rodando livre então tem que trocar a capa está ferrada esse Ford Fox revisão também básica o DS3 vai dormir hoje nós vamos deixar já um manômetro de pressão de combustível da linha de baixa pressão já conectado para amanhã a gente continuar com o diagnóstico a falha é intermitente não dá falha toda hora então é muito complicado diagnosticar um carro que não dá falha toda hora o T-Jet está terminando como eu já disse as peças estão chegando aqui do Corolla eu queria mostrar muito mais o Suzuki o Jimmy também está pronto amanhã a gente finaliza só um probleminha de mangueira está com vazamento de água na mangueirinha o Megane ficou pronto revisão básica também temos um Civic para fazer uma revisão grande amanhã também e é isso aí a gente continua firme e forte por dentro da oficina não ficou do jeito que eu queria eu gosto de com bastante conteúdo bem recheado com bastante dica mas tem dia nem sempre vai dar para poder fazer desse jeito mas a gente volta no próximo melhor ainda tá bom um abraço para vocês e até o próximo vídeo valeu tchau